11 crianças ucranianas vão deixar a Rússia nesta terça-feira para voltar ao país natal em uma nova transferência realizada com a mediação do Catar. Os menores liberados têm entre 2 e 16 anos, sendo que alguns sofrem com doenças crônicas e precisam de tratamentos médicos específicos. Diferentemente do que vinha acontecendo, agora os familiares ou responsáveis passam a encontrar as crianças em Moscou e de lá retornam juntos para a Ucrânia via Belarus. 59 crianças ucranianas já foram repatriadas até o momento, segundo o governo russo. A Rússia sempre esteve preocupada com esse processo. Foi uma instrução do presidente e nunca tivemos outra posição. Mas, infelizmente, as nossas tentativas foram constantemente anuladas pelos ucranianos. A Ucrânia acusa a Rússia de ter deportado milhares de crianças para o seu território. Moscou, por outro lado, afirma que transferiu os menores para protegê-los dos combates e que está disposto a devolvê-los aos seus familiares ucranianos se estes pedirem. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão em março contra o presidente russo Vladimir Putin e contra a comissária da Presidência Russa para Infância, Maria Livova Belova, pela deportação ilegal de menores. A Rússia ignora a decisão e não reconhece a jurisdição do TPI.